O Ederson está aqui conosco, gol no Macratiba, gol contra o Cascavel, eu acreditando que o Ederson voltou a ser aquele Ederson artilheiro que chegou a ser artilheiro de um Campeonato Nacional Ederson. Parabéns pelo gol. Obrigado, acho que é fruto de um trabalho, eu venho trabalhando forte nos treinamentos e só tenho a agradecer a Deus primeiramente, depois ao Atlético pela oportunidade, ao professor Thiago que vem me utilizando, vem me deixando jogar, me dando oportunidade para jogar e cada vez que estou pegando mais ritmo, cada vez estou aproveitando mais as oportunidades e fico muito feliz com o gol hoje, mais uma vitória para nossa equipe, uma classificação importante. E agora vamos pensar no jogo de quarta-feira, é um jogo muito difícil também em casa, mas temos plenas condições de fazer um bom jogo e conquistar a primeira colocação no geral. Você estava incomodado em não marcar gols, Ederson? Acho que todo atacante tem que fazer gol, quer fazer gol, eu não sou diferente, eu procuro sempre estar trabalhando finalizações para quando eu tenho a oportunidade do jogo eu não perder, e hoje eu tive a primeira oportunidade de ler, eu fiz gol, eu tive outra oportunidade de cabeça que acabei errando, que estou me lamentando bastante ainda, por causa desse erro que não poderia ter errado, mas faz parte, eu me cobro bastante, eu quero sempre estar melhorando, e eu quero melhorar em prol do Atlético, eu quero ajudar o Atlético para recompensar por tudo que o esforço que o Atlético fez para me trazer novamente, o salário que o Atlético me paga todo mês, então eu tenho que estar sempre preparado para ajudar a minha equipe. É um Atlético de 2018 com uma liberdade tática bem maior, Ederson, até do que o clube estava acostumado e adotava de política até o ano passado, isso também dá mais liberdade para vocês poderem, quem sabe, executar e desenvolver um futebol que vocês entendam que possa ser de agrado do treinador? Com certeza, acho que isso já vem do nosso treinador, ele já fala que para a gente jogar em liberdade, para todo mundo se movimentar bastante, para todo mundo, quem errar, não baixar a cabeça, já voltar, e um está ajudando o outro, independente de quem errar, o outro está procurando ajudar, está procurando recuperar a bola o mais rápido possível, para quem possa ficar com mais tempo com a bola. Hoje foi um jogo mais difícil, hoje foi um jogo que a gente não conseguiu ficar tanto com a bola, mas o nosso time soube segurar a pressão e soube fazer o gol e sair com a vitória, que foi muito importante. Nesses momentos decisivos, a experiência conta a ponto, Ederson? Olha, acredito que sim, mas com a ajuda dos mais novos também, a gente vem cada vez mais se encaixando mais, acho que todo mundo está fazendo uma melésica muito boa, os experientes com os novos e vice-versa, que os novos também vêm ajudando a gente bastante, quando a gente não consegue acertar, eles nem acertam por nós, então acho que está todo mundo de parabéns, está o Atlético em si de parabéns pela campanha que vem fazendo, acho que foi uma grande pré-temporada que nós vem fazendo, o professor Thiago está de parabéns pela equipe que vem montando, pelos treinamentos na semana, e a nossa equipe está bem, está confiante, me bolsa desse primeiro título aí da primeira fase. E como você falou, Ederson, não é um Atlético Sub-23, não é um Atlético de aspirantes, é a camisa do Atlético que está em jogo e todo mundo está encarando nesse time do Thiago Nunes. Com certeza, acho que é como nós conversamos no primeiro jogo, eu perguntei ao David qual era a maior vontade dele, perguntei ao Santos qual era a maior vontade dele, perguntei ao João Pedro, ao Giovanni, a todos que estavam ali, e a maior vontade era ter jogado mais no ano passado, e nós teríamos essa oportunidade de jogar agora, então, independente do time que entrar, nós iríamos encarar com muita vontade, porque nós estamos representando o Atlético, se nós perder, quem vai perder não é o Sub-23, não é o aspirante, não é ninguém, é o Atlético. Então nós temos que buscar a vitória sempre, a gente tem que buscar o jogo sempre, porque a nossa camisa é muito grande e o nosso time é um time grande. Você, em cima da sua resposta, deu a entender que a sequência de jogo é fundamental, não só para adquirir o ritmo, mas o entrosamento com os garotos. Com certeza, acho que para todo mundo, acho que para nós todos, quem está jogando é completamente diferente, o ritmo melhora, porque é um ritmo de jogo, não só treinamento, acho que quando a gente está jogando, todo mundo vem tendo mais confiança, vem buscando mais confiança e o ritmo com certeza vai aumentando, vai dando cada vez mais confiança para os jogos e a gente vem melhorando a cada jogo. Qual a importância do Thiago Nunes para vocês, porque é um treinador que o Atlético acabou estipulando para esse campeonato paranense e a gente vê que realmente o entrosamento de vocês com ele é muito grande? Olha, treinador que, na minha opinião, está de parabéns pela semana que vem, que vem fazendo com a gente o trabalho. Depois de cada vitória ele reúne e fala que a gente não pode acomodar nunca, porque quando a gente acomoda é que fica ruim. Então, tem que dar parabéns a ele pelo trabalho que vem fazendo, acho que é o cara certo para hoje, para onde está, merece essas vitórias, merece os resultados e dar liberdade para todos os jogadores falarem, para todos os jogadores se exporem também e ele está fazendo isso muito bem e o time está conseguindo ajudar ele com resultados e com muita vontade de campo.